Oi, eu vou gravar uma música Bom gente, eu fui convidada pra gravar uma música Eu vou tentar gravar pra vocês aqui Eu fico meio que em off dela Traz, né, gravador e tudo mais Então é isso, acompanha Escofei os meus dentes Tomar banho já já É isso, agora é só me dar 24h37 E a minha professora tá aqui Vamos pegar 5h30 Pra gente pegar ela no dia inteiro Bom gente, não tá totalmente claro Mas eu sou uma denomação E eu queria só falar assim Já tomei banho Né, tomei banho Coloquei essa blusa Esse short jeans E esse cartaz E é isso, eu vou tentar me esforçar Ao máximo pra mim gravar um vlog Mas eu não sei se eu realmente vou conseguir Tanto gravar um vlog Não acontece de que eu tô indo gravar uma música Né, gente Então fica meio Um pouco mais complicado Mas é isso Vou tentar me esforçar ao máximo Gente, em casa já E eu já almocei, tá A gente não parou lá pra almoçar Mas é isso Eu já almocei dormindo na volta E é isso, gente O pessoal lá do estúdio foi super atencioso Foi super legal comigo, gente Foi todo mundo muito atencioso Ela é muito profissional Eu não vou pedir pra vocês Seguirem eles Porque eles não têm Instagram Mas é isso O meu nome é Pro Audio Estúdio Tá em Fortaleza, tá, gente Então é isso Fiquem com fotos minhas no estúdio Pois é, né, gente Ah, e gente Me desculpa se o vlog tiver ficado bem pequeno É porque eu realmente não tive muito tempo pra gravar Tipo, tempo nenhum quase Tipo, naquela hora A gente de manhã parou pra merendar E eu não tive muito tempo Mas é isso Bom, gente Como o vlog ficou muito pequeno Eu recebi contar como foi Debo aqui pra vocês Tirarem todas as dúvidas Tudo mais O que foi A gente saiu Antes de 6 horas E depois de 4 Acho que foi umas 5h45 Que a gente saiu Não sei Mas foi antes de 6 horas Foi na casa das 5h Na casa das 5h Daí a gente foi no caminho E paramos em uma lanchonete Que eu comi pão de carne E água Pão de carne Tomei uma abrinha lá E daí depois A minha irmã foi comigo Eu não fui sozinha Com as pessoas Tinha uma professora minha Com a hora dela E um homem que tava dirigindo Que eu não sei o nome dele Mas eu também fui com a minha irmã Dória Canasto E segui ela lá no Instagram A gente foi E a gente não parou mais Depois de lanchonete A gente não parou mais Chegamos lá no estúdio Um estúdio super profissional Gente As pessoas super 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 atenciosas Tipo As pessoas super atenciosas Eu acho as pessoas muito legais Eu acho as pessoas muito legais Tipo Muito legais mesmo Foram pelo menos comigo Foram super atenciosas Foram super legais E é isso Eu quero voltar mais Se Deus quiser E é isso Gente Foi tudo muito bom Depois de lá A gente Depois que eu cantei A gente foi ver a música Gente A música tá linda Eu não vou contar pra vocês O que vocês vão ver Mas gente Também A gente saiu de lá E a gente pegou o caminho direto A gente não parou mais nenhum canto Pra almoçar Como eu falei pra vocês Acho que eu falei pra vocês A gente não parou nenhum canto pra almoçar De forma alguma A gente parou Aí Quando eu cheguei aqui em casa Que eu almocei E Eu dormi Viu gente Porque só Deus sabe O sono que eu tava Fui dormir 10h30 Acordei 4h30 Olha isso Eu fui dormir Mais Acho que mais 10h30 Ou 10h30 Eu fui dormir 10h30 Ou mais Acordei 4h30 Olha isso Gente O valor é isso Né Dormi 10h30 Acordei 4h30 4h30 Da manhã Pra gravar uma música 6h da manhã A gente ficou lá Um pouco mais de 8h Mas foi super bom O pessoal foi super atencioso E é isso Tá gente Eu indico muito Eu não sei se vai adiantar Né Mas eu indico muito Pra Pras pessoas Que me perguntarem Eu vou falar Pro áudio estúdio Em Fortaleza Que é uma rua super boa É um estúdio super bom Super 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 profissional Precisa super atenciosa E é isso E é isso Tá gente A gente resolvi Contar um pouquinho Como foi Pra poder tirar Todas as dúvidas O vlog Durar um pouco mais Né gente Porque o vlog Deu Só nos vlogs De antigamente Mas é isso Gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau